E aí DLR divulga Vida diferenciada, praia Guarujana no jet de lancha Altas novinha colando e nós só fumando uma marihuana Quanto me viu na antiga passava por mim e nem me dava bola Hoje que eu tô suava, tá querendo comigo andar de corola Mas a vida não é fácil, só Deus sabe o que eu passei Corri atrás do meu sonho, confesso sempre acreditei Hoje que o mundo girou, tá querendo comigo andar de meota Então novinha, você senta e chora Tá com saudade dos tempos das antigas Então não vem se irritar com as amigas Porque o mundo girou e agora quem corre atrás é você Então novinha, não adianta correr Tá com saudade dos tempos das antigas Então não vem se irritar com as amigas Porque o mundo girou e agora quem corre atrás é você Então novinha, não adianta correr Vida diferenciada, praia Guarujá, nanojet de lancha Altas novinha colando e nós só fumando uma marihuana Quanto me viu na antiga passava por mim e nem me dava bola Hoje que eu tô suave, tá querendo comigo andar de corola Mas a vida não é fácil, só Deus sabe o que eu passei Corri atrás do meu sonho, confesso sempre acreditei Hoje que o mundo girou, tá querendo comigo andar de meota Então novinha, você senta e chora Tá com saudade dos tempos das antigas Então não vem se irritar com as amigas Porque o mundo girou e agora quem corre atrás é você Então novinha, não adianta correr Tá com saudade dos tempos das antigas Então não vem se irritar com as amigas Porque o mundo girou e agora quem corre atrás é você Então novinha, não adianta correr Não adianta correr Não adianta correr